suporte para rolo de solda aqui gente, carcaça em aço, robusto, com porta-treco aqui, nacional, desenvolvido aqui no Brasil, grande abraço a todos aí, até a próxima aí, suporta rolos de meio quilo, tá, esse aqui é um formato antigo um pouquinho menor, aqui já é um formato padrão, é isso aí, ó, precisão e acabamento, e para grandes quantidades também, podemos até pensar em colocar o seu logo aqui ó, na empresa aqui, tá bom, grande abraço aí, boa sorte a todos aí.